Olá pessoal beleza então vamos dar continuidade a nossa série de aplicação em camadas essa é a parte 9 eu fiz um último vídeo para quem viu meu último vídeo de volta ao canal tal que eu tava contando explicando o porquê eu fiquei tanto tempo sem fazer vídeos eu falei que ia montar um cronograma os próximos vídeos dessa série eu até montei um esboço a ideia que eu tive por enquanto é que a parte 9 vai ser eu vou falar um pouco da visão geral dos vínculos entre as tabelas só para relembrar o que foi falar o que foi explicado na parte 8 e também fazer o cadastro produtos a verdade se cadastro produtos esse é um ctrl c ctrl v do cadastro de clientes já que o objetivo em si não é o crude que o cadastro em si já já foi feito explicando a lógica é na parte do cliente aqui na classe ds clientes eu tenho os quatro metros de atualização inserção exclusão e deles e a exclusão é deles e listagem todos eles usam o possível as quatro procídas que por sua vez estão aqui na base tudo isso já foi explicado então o mesmo será feito para produtos mas primeiramente vou falar sobre os vínculos a ideia é que é eu tenha vamos imaginar eu tenho os produtos clientes cadastrados eu tenho cliente cadastrado uma situação de um mini e-commerce eu vou fazer um pedido nesse pedido eu posso ter um ou mais itens cada item eu posso ter uma ou mais quantidades e cada item tem o seu valor unitário que vem da tabela de produtos então preciso fazer esse vínculo aí nenhuma situação hipotética eu fiz um ilustração aqui eu posso ter o pedido um dentro deste pedido eu posso ter três itens o item a custo o valor unitário dele 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 é dez reais posso ter por exemplo é duas quantidades desse item e três quantidades o item b que custa cinco reais e duas quantidades do item c que custa sete reais a soma destes valores e o total será sete unidades e soma o valor final vai ser 49 reais mais frete esse é o cálculo só dos produtos já cama como se precisa ter frete então aqui na eu coloquei na parte 11 mas é caso tenha tempo posso fazer a 10 é vamos consumir um web service para fazer esse cálculo de frete então essa ideia dos vínculos entre as tabelas ok bem simples é esse cálculo estes cálculos eu irei fazer nas na procedura eu já deixei pronto para rodar que as quatro possíveis de produtos mas não serão elas que farão o cálculo eu vou criar uma proceder na próxima no próximo vídeo explicando certinho é usando esta fórmula é usando esta fórmula e levando em conta o valor unitário do produto e é multiplicando pela quantidade de produtos e isso para cada linha aí o valor total e este valor total também é por mim então eu vou ter um valor total para cada linha do item do pedido neste exemplo aqui eu teria um valor total de 20 na linha 1 15 na linha 2 e 14 na linha 3 ok então aqui no pedido a minha coluna valor total é uma só o valor dela vai ser a soma a soma desses três valores que vai ser de 49 reais este cálculo será feito em uma procedura específica e no projeto só chamará do jeito que o cliente a 10 clientes foi feita será feito na 10 pedidos eu vou até rodar aqui as procedures todas essas procedures todas essas procedures estarão no dropbox no link na descrição deste vídeo ok beleza ok tá aqui as quatro procedures criadas aqui no cadastro de produtos eu vou fazer basicamente um control c control v da tela de clientes e aí eu não vou explicar novamente como foi feito porque essa explicação é está nos vídeos anteriores aí você pode dar uma olhada mas é bem é bem simples e aí eu já deixei criado aqui a estrutura já deixei criado a página de produtos pedidos e as respectivas classes mas eu vou alimentar elas agora por enquanto só de produtos alterando para as respectivas informações e aí eu tenho eu tenho três colunas produto valor unitário a quantidade de estoque eu acabei esquecendo mas eu vou criar um proceder pra fazer uma validação pra fazer uma validação pra que na hora de que seja feito o pedido eu valide se existe quantidade de estoque por exemplo eu postei um produto com quantidade 2 e no pedido ser feito um pedido com a quantidade 3 nesse caso deve ser feito um bloqueio é informando ao usuário que este se não há item disponível no estoque na quantidade disponível no estoque vou fazer vou criar proceder pra isso mostrar pra vocês no próximo vídeo também no próximo vídeo meu acessório vai ser só de criação de proceder então eu vou editar aqui as informações e já volto voltei é eu já passei toda a codificação do cliente o que é relevante na verdade né pras classes de dados o modelo a negócio as bixis e a parte de códigos ou seja deixei tudo pronto só pra não perder tempo já fiz um cadastrinho aqui eu vou fazer mais dois ao valor que eu tinha informado eu informei esse valor e não salvei como eu estou usando o view state ele gravou essa informação e não perdeu como eu estou na mesma página não perde eu vou usar esse exemplo só que só que pra simular um erro da quantidade de estoque da possível que iremos usar eu vou cadastrar os três itens com a quantidade 2 e depois eu vou simular um pedido com este item com a quantidade 3 beleza gravar aqui é faltou limpar beleza item C ó minha paginação também funciona beleza então deixa eu ver posso editar isso ai então o cadastro de produtos eu vou disponibilizar o código de fonte na descrição deste vídeo e se vocês quiserem podem dar uma olhada mas é basicamente a mesma coisa que já existe na página de clientes mesma lógica é só adaptei com os variáveis corretas mas são os mesmos métodos fazem as mesmas funções ok então no próximo vídeo iremos criar os procedidores os vínculos das procederias de pedidos item de pedido produto e também a proceder que valida a quantidade disponível em estoque beleza e se der tempo acho que não vai dar tempo mas se der tempo iremos usar um web service para calcular o frete eu coloquei mais partes aqui mas vocês viram que está em branco se quiserem podem sugerir melhorias ao projeto eu pensei em fazer validações usando jquery validações para não gravar campo em branco por exemplo se eu deixar tudo em branco ó só downform interception isso é importante tratar se você dá um F5 a comum tem tri-cat tela amarela é então isso é muito importante ser tratado mas quando eu for tratar vou fazer um vídeo específico só para tratamento de erros talvez gravação em log de texto também é algo muito útil mas é isso então valeu pessoal se puder valia no vídeo obrigado falou do no tchau 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 tchau